Será que você chegou voando Mas eu não vi asas sem você Me diz que aqui eu tô sonhando E agora o que vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminhão dado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chegar não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chegar não precisa mandar mais ninguém Vem dar um beijo agora sim Será que você chegou voando Mas eu não vi asas sem você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que vou fazer? E agora o que vou fazer? Eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminhão dado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chegar não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chegar não precisa mandar mais ninguém Me dar um beijo agora bem Quem mandou�요 Quem mandou você me olhar? Música Música Era tão lindo, parecia um sonho, mas era real Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sob o lateral Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Música Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Cinderela Música Se amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto, tanto um dia ter um amor como você Música Pra amar todo dia ser a minha companhia, outra metade, saudade Junta com a solidão, e troca tudo por essa paixão Eu só não queria, agonia de estar, madrugada fria, só lá te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Música Se você pudesse, dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Música Eu só não queria, agonia de estar, madrugada fria, só lá te esperar De noite e de dia, essa vida vazia, sem te amar Música Se você pudesse, um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Música Eu te amei, me entreguei demais Música Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Música Foi amor, pra mim foi amor Música Me entreguei demais Música Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Música 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 No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Música 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 Não tinha lugar e nem hora, pra dar um beijo Música Coração não tá mais aceitando, só metade do cintiano Música 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 E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração nunca mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só quando a gente chegou, no bolso ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim fazemos invejar muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor isso acostumando, a noite já tá começando e já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor isso acostumando, a noite já tá começando e já já tem muito mais Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só quando a gente chegou, no bolso ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim fazemos invejar muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor isso acostumando, a noite já tá começando e já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor isso acostumando, a noite já tá começando e já já tem muito mais É melhor isso acostumando, a noite já tem muito mais É melhor isso acostumando, a noite já tem muito mais É melhor isso acostumou, a noite já é melhor a noite já que até a noite já está É melhor issoatoria, talvez, seento confesse Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Você é o advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando de divorciação Me diz aí doutor o que que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado fala pro juiz o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a mulher melhor do mundo Eu sou advogado Só entrego o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela Ainda estou muito envergonhado Mas por ela continuo apaixonado Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo E vou te contar minha situação Ela me pediu separação Você é o advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um mulherão A carne é fraca e eu caí em tentação Ela já tá falando de divorciação Me diz aí doutor o que que eu faço agora Se eu fui o errado da história Tudo que eu tinha joguei fora Seu advogado fala pro juiz o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a mulher melhor do mundo Seu advogado só entrega o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela Eu não consigo olhar na cara dela Ainda estou muito envergonhado Seu advogado fala pro juiz o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi a mulher melhor do mundo Seu advogado só entrega o último recado a ela Eu não consigo olhar na cara dela Ainda estou muito envergonhado Mas por ela continuo apaixonado Ei, vem cá, cola teu corpo no meu Eu tô com frio, aquece o seu neguinho Me enche de carinho, faz daquele jeitinho E só você sabe fazer Tô querendo acabar com o nosso lance E agora o que eu vou fazer? Se tudo que eu sempre fiz foi por você Te disseram que me viram até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei, peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra Eu já senti um por outro alguém Eu já senti um por outro alguém uma atração Mas o seu amor é meu É só ser o meu coração Esquece tudo, vem pra cá ficar comigo Tá na hora de acabar esse castigo Vem me dar o seu calor É você meu cobertor Ei, vem cá, cola teu corpo no meu Eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá, cola teu corpo no meu Eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Te disseram que me viram até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei, peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra Eu já senti um por outro alguém uma atração Mas o seu amor é meu É ser o meu coração Esquece tudo, vem pra cá ficar comigo Tá na hora de acabar esse castigo Vem me dar o seu calor É você meu cobertor Ei, vem cá, cola teu corpo no meu Eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá, cola teu corpo no meu Eu tô com frio, aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Música 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 Ela me deixou Eu tô na mesa com um barzinho Me sentindo um lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uísque E o som deixa baixinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa, o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa, sinta aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tirar da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Seja do meu lado, seja o meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Música Ela me deixou Eu tô na mesa com um barzinho Me sentindo um lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uísque E o som deixa baixinho Eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira tentativa, o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa, sinta aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tirar da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Sinta do meu lado, seja o meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Seu dono da bodega Pega outra garrafa, sinta aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tirar da cabeça o que não sai do peito Seu dono da bodega Pega outra garrafa, sinta do meu lado Seja o meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Música Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Generar a nossa vida e dar mais um sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leva e ou você vem aqui buscar Eu te prometo não, não prometo em nada Não faz sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leva e ou você vem aqui buscar Eu te prometo não, não prometo em nada Não faz sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Juntar o meu mentinho com o seu mentinho A gente sela com beijo A gente sela com beijo Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, ambos se machinou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração, ambos se machinou Noite do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa pasta de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso A próxima E aí O nosso amor falso O nosso amor falso Eu vou te ver Soriei Agora Estou pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar, vem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Pra dar notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem aqui Só liguei pra perguntar Se foi divertido Vim pra ir Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Tá pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar, vem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Pra dar notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem aqui Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Vim pra ir Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Incluso engraca Música Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Música Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Música 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 E eu te amo muito, a gente sabe Já dei prova em forma de boquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por que eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar É que eu faço A gente balançou no quarto Vai me beijar Vai me beijar É que eu faço A gente balançou no quarto Vou me beijar Música E eu te amo muito, a gente sabe Já tem prova em forma de burro Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por que eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Cê faz gostoso e põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar É que eu faço A gente balançou no quarto Vai me beijar É que eu faço A gente balançou no quarto Música 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 Tchau.